Rápido, vamos apresentar os oficiais que são os comandantes de companhia. Cada companhia tem uma área igual à da delegacia. Muito bom, mais da parte da companhia. Cão Pires, terceira companhia. A área, área interna. A área da 56ª DP. Comandador Soares, até que não... Já é o plano de 32. Está ficando madrugando a partir da ordem de 32, puxando até a celopédica. E mais comandador Soares toda, fazendo a divisa de área aqui na Dutra. As civismas de quase um estupro. Graças a Deus que vieram moradores na época e os socorreram, né? Porque se não fosse, quase Jesus estava onde eu estava. Então, é isso aí que a gente tem que repetir. O coronel Marcos falou essa palavra. Bom dia, senhoras e senhores. Doutora Juliana, doutor Delmi, a sua vida.